Oi gente, hoje eu venho com um vídeo para falar para vocês sobre ginecologia aqui na Itália. Bom, eu vou começar falando para vocês, mostrando o cartão, esse daqui é o cartão de saúde italiano, ele é assim. Aqui tem os dados do lugar onde nasceu, data de nascimento, nome e o número da carteirinha. Aqui eu tenho a carteirinha, a carteira sanitária da região de Caserta, que é a região onde eu moro, ele é assim. E aqui dentro eu vou mostrar para vocês a carteirinha do ginecólogo, que é esse aqui. Assim. Aqui tem as visitas, né, quando eu fui no ginecólogo. E é assim, primeiro, a gente, semana passada, eu marquei a consulta e meu nome já estava lá, o médico já estava esperando. Quando eu cheguei lá, ele fez algumas perguntinhas. O exame que eu fiz foi o Papa Nicolau, que aqui se chama Papa Teste. O que eu queria mais era o anticoncepcional. Para ele receitar um anticoncepcional, eu preciso fazer alguns exames. Ele me passou uma bateria de exames. E primeiro, antes de fazer os exames, eu preciso ir no médico de família, porque cada cidadão italiano tem um médico de família. Então, indo no médico de família, ele te dá o encaminho, né, dos exames. Que são esses daqui, todos os exames de sangue. Feritina, protidograma, transferina, proteína. Feritina, fosfato, colesterol, glicemia e tudo mais. Aí, o que a gente faz? Vai no laboratório e faz esses exames. Tem, para fazer gratuito, leva esses papéis lá no laboratório da ASLA. E faz os exames. Se não, você vai no particular e paga um exame de sangue. Normalmente, é 50 euros ou até menos. Entre 30 e 50 euros, esses exames. Vou receber meu resultado do exame com um mês. Já que esse período de verão é período de férias, muitas pessoas saem de férias. Então, diminui o atendimento e vai demorar mais um pouco. Então, é um mês para me receber o exame do Papa Nicolau. Agora, eu fazendo todos esses exames de sangue, eu levo lá no médico, no ginecólogo. E ele me receita o anticoncepcional. Ele me perguntou se eu queria anticoncepcional de pílula ou outro. Como eu já usei o adesivo, normalmente esse adesivo vem dentro de uma caixinha. São três adesivos, um para cada semana do mês. Na última semana, não tem adesivo. Então, quer dizer que o corpo se prepara para vir a menstruação. É assim. E o adesivo a gente coloca no primeiro dia de menstruação. Já coloca já o adesivo. É muito prático e confiável. Se seguir bem direitinho, né, como procedimento de como usá-lo, é confiável. No Brasil, eu usava a injeção. Eu usava uma vez por mês, uma injeção e estava tudo ok. Aqui, não tem. Não tem injeção de anticoncepcional. Não sei se é proibido, mas eles não usam. Não receitam porque não tem. Não tem. Então, é isso. O que era mais que eu queria dizer pra vocês? Eu queria dizer pra vocês que todo cidadão, mesmo turista, vindo pra cá, pra Itália, ele tem direito à saúde. Foi como aconteceu comigo. Quando eu vim pra cá, a segunda vez, eu tomei o anticoncepcional no Brasil, que era a injeção, né, valia por um mês. Eu ia ficar aqui três meses. Aí, o que é que aconteceu? Eu engravidei. Foi. No segundo mês que eu tava aqui, eu já não veio no ciclo. Eu percebi que eu tava grávida. Fui fazer o teste de farmácia, deu positivo. Depois, eu fiz um exame de sangue, deu positivo. E aí, eu precisava começar o pré-natal. Aí, o que eu fiz? Eu comecei tudo aqui na Itália. Primeiro, eu fui no médico de família. E ele me encaminhou pro ginecólogo, que é esse. Que é o ginecólogo da região, né, de caserta. Funciona assim. Você tem direito a todos os especialistas, ginecólogo, dermatólogo, qualquer um que seja o seu caso. Aí, você é encaminhado, você escolhe qual médico que tiver nas redondezas da região de... Como eu não tinha residência ainda aqui, o que foi feito? Eu fui em caserta, na capital, né, como eu posso dizer. E lá, eu procurei o assistência sanitária para turistas. O turista aqui, ele tem direito a tudo. Então, eu fui na asla de caserta. E lá, eles fizeram um cartãozinho de saúde, que se chama STP. Que dá direito a médico de base, os médicos de lá, né, de caserta. E exames ambulatoriais e outros serviços mais. Depois que eu fiz essa carteirinha, fiz exames de sangue, comecei todo o pré-natal. Aí, tive que voltar para o Brasil, porque terminou meus três meses de turista aqui. Eu tive que voltar para o Brasil para passar três meses lá. Aí, depois, eu já estava com o quê? Com cinco meses, mais ou menos, cinco, seis meses. Eu voltei para a Itália. E quando eu cheguei aqui, eu procurei... Eu fui no ginecólogo. E ele disse que minha gravidez era de risco, porque eu estava vendo transsangramento e poderia ocorrer um aborto. Aí, eu fui para um ginecologista pago na cidade de Santa Maria. Santa Maria de Capoavetre. Até o final da minha gravidez. Depois, eu tive a Sofie na maternidade de caserta. Fui muito bem atendida. O hospital muito bem preparado. Depois que eu me encasei, que eu me casei grávida. Depois que eu me casei grávida com seis para sete meses. Aí, com a certidão de casamento, eu já pude dar entrada no meu sojourno. Porque aí já é outra coisa. Aí, eu já fui tirar minha carteirinha italiana. Identidade italiana. Isso tudo com o sojourno. Então, é isso. Essa é como funciona a saúde e a parte de ginecologia aqui na Itália. Agora, eu quero mostrar para vocês. Eu nunca vi aqui na internet. Acho que ninguém mostrou. Nunca vi. É o absorvente que eu costumo usar aqui. Que é esse. Linea Seda. Ele custa dois e quarenta e nove. Não é um dos bens bem mais baratos. Ele é ótimo. Eu me dou super bem. Ele não vaza. Que é importante. Eu uso à noite, durante o dia. Esse daqui é com abas. Ó. Ele é assim. E é bem interessante dentro. Dentro dele, vem algumas dicas. Aqui ele está dizendo assim. Lo sai que durante o ciclo menstrual pode fazer tranquilamente o banho em mar. Aqui está dizendo que durante a menstruação pode tomar banho no mar. Lo sai que é um bizonho muito comum no desiderar um dolceto no período menstrual. Aqui está dizendo que muitas mulheres desejam comer doce quando estão menstruadas. Aí mais aqui embaixo. Aí diz assim. A fruta seca pode regalar-te o natural efeito relax. A fruta seca, né? As frutas secas podem te dar um efeito de relaxada. Aqui tem outros. Aqui tem outros. Aqui tem outros. A fruta seca, né? A fruta seca, né? A fruta seca, né? A fruta seca, né? Seca, né? A fruta seca, né? A fruta seca, né? lhe esbalhe de um humor típico da síndrome menstrual. Não sabia que comer alimentos ricos em magnésio, banana, espinafre, ajuda a combater os diversos humores típicos da TPM. Aquelas bolsas d'água em cima da barriga é melhor limitar o consumo de bevante e o contenuto de cafeína. A cafeína não é bom. O absorvente vem assim. Abre aqui e ele está dentro. Vou mostrar esse aqui para vocês. Ele é assim. Esse adesivo que tem nele prega muito bem. Muito, muito bem. Ele é assim. Ele é muito bom porque ele não vaza. Ele é fininho, fininho. Ó. E não incomoda nada. Pois é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado tirando algumas dúvidas das meninas, de gente que mora aqui na Itália ou que vem para conhecer a Itália. Pode ir sim nos hospitais que eles encaminham se precisar fazer algum exame e tudo mais. Tudo gratuito. Porque a saúde aqui é para todos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.